Tá muito louca mano, para de ser louca desse jeito mano, cê tá esquecendo tudo em casa mano, cê esqueceu a, cê esqueceu sua blusa aqui mano, não mano, cê esqueceu sua blusa aqui, cê esqueceu seu caderno aqui, cê esqueceu, daqui a pouco eu esquecer a pepeca aqui mano, cê esquece que é grudada no meio da, do corpo, se dá pepeca sai andando, mano, mano, que maconha é essa que cê tá fumando mano, que bagulho doido mano, cê tá fumando piroca, não é possível Tenho lembrete, ah, ah, senta no meu cacete, quica no meu cacete, rebola no meu cacete, vai sarra no meu cacete, ah, ah, aprendeste, senta no meu cacete, quica no meu cacete, ah, ah, aprendeste, senta no meu cacete, quica no meu cacete, ah, ah, aprendeste, senta no meu cacete, quica no meu cacete, rebola no meu cacete, ah, ah, aprendeste, senta no meu cacete, quica no meu cacete, Rebola no meu cacete, tá esquecida pra caralho da alguém Tirecuda Rebicelando novamente Combatendo esquecimento das tirecuda Se minha mina ver eu namoro carai Tão maluco, vai ficar esquecendo sua blusa aqui Esquecendo caderno aqui, mano Se minha mina ver, esse caderno é de quem? Esse caderno é de quem, lã? Ah, não sei, vou falar o que? Vou falar que eu tenho uma filha Vou ter que perguntar pra você Aprendestes? Então seita no meu cacete Quica no meu cacete Rebola no meu cacete Aprendestes? Seita no meu cacete Quica no meu cacete Rebola no meu cacete Aprendestes? Seita no meu cacete Quica no meu cacete Rebola no meu cacete Aprendestes? Seita no meu cacete Quica no meu cacete Rebola no meu cacete Aprendestes? Seita no meu cacete Quica no meu cacete Rebola no meu cacete Ai, ai, quase saí da batida Até eu tô esquecido do bagulho Esquecestes?